Só tem duas opção, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opção, por qual que vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem! Não, 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 não. Viaduto de Santa Tereza, vem! Irmãos, em três, dois, um! Aqui começa aonde habito Isso é o que separa Hoje eu sou zoi, cê é trigo É porque eu mato numa questão contraditória Eu sou o shoyu e eu faço a reviravolta Porque isso não é brincadeira Ele é o mineiro, mas eu quem vou passar a peneira Porque no final, ouveu bem, mas adiante É a hora da peneira, eu sou um diamante Pedra puta, vai pro raio que o parta Física análise de Freud, eu sou a lasca A pedra mais fruta na ponta da esfinge Eu sou o carbono, distante da mesmice Isso é o que eu falo, é irmão Pareço tabela periódica que um dia fui carpão Isso é o que eu faço, essa é a situação É como Darwin, eu tô sempre em evolução Dando aula, cê não entendeu, cê já foi pobre O que eu faço por aqui, aqui se resolve Olha para mim, arte longe do revólver Cê treidou na sua missão, será que é gases nobres? E aí mineiro, aqui eu vou tomar uma água Fala com a plateia, é tudo no seu nome Não tem pra onde correr, aqui cê só pode lutar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Bota o espírito no mic, levanta sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Rimas, rimas em três Eu tô procurando os melhores MCs da divisão Revira a volta, solta sua língua e a digição Ele falou que é diamante, antes o carvão E eu que botei 300 graus como sua pressão Pra queimar e transformar esse diamante Porque eu faço rima que lapida a todo instante Porque eu faço rima e não fico de luto O meu interno é lapidado, mas o meu produto é bruto Bruto, igual um soco Smash, dando na sua cara E o sopro passa como um dash Enquanto eu faço a rima louca demais Não teve ataque, ele não foi eficaz O que que ele falou além do diamante pra mais? Nada, seu ataque foi só eficaz Ou melhor, ele falou de livros que eu não pude ler Eu vou te mostrar um livro da minha história pra escrever, tá? Porque eu vou fazer linha por linha Escrevendo nessas ruas, escrevendo as brincadeirinhas Vou fazer aqui, mineiro e BPO Só que eu levantei uma taça, sobrevive um só Vira de pé E aí, mineiro? E aí, mineiro? É você que volta? Vai ficar assim mesmo? Como é que é? É pra mim puxar? Você não vai puxar? Vai lá E aí? E aí? E aí? E aí? Rimas em 3, 2, 1 É aqui assim Vou acalmar minha mente, acalmar meu espírito Prestar atenção no meu preferido versículo Mateus 8, capítulo 4 Se eu tiver fé no meu espírito, eu não tenho ultimato Construo tudo como se eu fosse um alforje Com escudo de punch e com a espada de São Jorge Pra quebrar dragão, matar improvisação E fazer esses gatinhos na selva correr leão Porque eu vou caçar um por um Como se fosse um coelho Eu sou como o Zum Zum Passando com a tacana Joga a zarabatana Pra tirar os irmão da merda Nunca mais pisar na lomba, tá bom? E eu vou fazer a punch atrás da outra E fazer a minha rima ser mais forte que a boca Minha corda vocal não respeita minha vontade A minha corda vocal não respeita essa cidade Mas eu grito mais do que minha força de vontade Porque o meu espírito grita por liberdade E aí, bebê? Bora que vó Pode virar de JLP É tudo no seu nome, bebê, ó Bora lá, haha Fala com eles Rimas, rimas Rimas em três Dois O eu gosto é assim Ele até falou sobre ser gato É o que eu faço hoje, é o ultimato Já tá por aqui, tô tranquilino Parece que os meus caninos, eles têm felinos Isso que se faz, isso sim que é construção Cê falou sobre a selva, sobre até ser leão É o que eu falo nessa fase É a síndrome de ser verme e acabar contigo nessa fase Falou sobre vim da lama, não quero fama Por isso mesmo que eu não tô pela intriga Eu não quero status e famas Eu quero poder alimentar e seu MC barriga Minha missão é cumprida Cê quer referência? É o que eu trouxe sobre a vida Ele falou de escrever no chão pequenininho Eu amputo a mão das senhoras do destino Ninguém vê o meu futuro Até parece que pra mim você foi muito imaturo Não responda essa cidade por aqui Foda-se sua aldeia e cê é duelo de MC Fique com essa mensagem subliminar Mas vamos votar Gosto, gosto, gosto Você veio aqui e foi pra isso Saiu de casa cedo Olha aí Esse depoimento do irmão Igual a igreja, caralho Mas peraí, mas peraí O seu pai sabe que cê veio Então tá bom O PDR gritou Vou votar Quem vota na minha direita Em BPO Mão pra cima e barulho Registrado Nota mil Se eu pudesse eu matava mil Que eu sou cabra homem Quem vota na minha esquerda Em Mineiro Mão pra cima e barulho Voto de vocês Tá pra Mineiro Ô gente A moça baixinha ali atrás Pulou pra justificar o voto Jurados aí Três Dois Um Mineiro Na próxima fase Que já é a final Com a glória de nosso senhor Doze E E...